Vá da cá, Fiambena Vá da cá, Fiambena Arrainau, minha lázinaim, a Janzuma Isaginiams, Iura, Sassanyal Edompezo, Anjamcaizau, a Chiradio Vá da cá, Fiambena Vá da cá, Fiambena Apocalipse, Tupfara, Giamropuna Nyangim, Faru, Arnayitau Fa, Ind, Itana, Namassam Dizir, Salima, Vavou Mibla, Vanyandante, Talnadirante Vua, Uma, Taka, Napa, Karni, Vanyen, Yomavadu Vá da cá, Fiambena Vá da cá, Fiambena Arrainau, minha lázinaim, a Janzuma Isaginiams, Iura, Sassanyal Edompezo, Anjamcaizau, a Chiradio Vá da cá, Fiambena 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 Arrainau, minha lázinaim, a Janzuma Isaginiams, Iura, Sassanyal Edompezo, Anjamcaizau, a Chiradio Vá da cá, Fiambena Vá da cá, Fiambena Vá da cá, Fiambena Arrainau, minha lázinaim, a Janzuma Isaginiams, Iura, Sassanyal Edompezo, Anjamcaizau, a Chiradio Vá da cá, Fiambena Vá da cá, Fiambena Vá da cá, Fiambena Vá da cá Vá da cá Arrainau Vá da cá Número Vá da cá 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 Vá é Então, vamos lá, vamos lá. nós já estamos falando do estado que não quisermos o do estado à Sintia de Deus nos nossos amigos no reto acho que a Silvia temos que fazer aleluia temos que ser vamos se para Silvia Gostad 何 Os primeiros países são um direito de medidão do mundo. Os primeiros países são o país que estão no Estado. São as pessoas que estão no Brasil. São os primeiros países que estão no Brasil. Os primeiros países estão no Brasil. Eles estão no Brasil. Não esqueça de fazer isso, mas não tem a chance de fazer isso. Nós estamos ouvindo a sua fazenda, então nós estamos ouvindo o seu lugar. Tudo bem? O seu lugar é isso. Eu sou a mim a gente. Nós somos um país que vivemos em Coetia. Nós somos um país que vivemos em Coetia. Nós somos um país de Coetia, de Tungasua, São de lá, Coetia, nós somos uma França. Nós somos uma cidade de Mállar em Coetia. Nós somos um país que vivemos em Coetia. Nós estamos em Coetia. a Santa Monica covete, e tudo o trabalho na França, tudo o seu berço vai covete, está indo para a Santa Monica covete, a Santa Catapa covete, mas na França, tudo o seu corpo, mamãe covete, o nome da Maricardina, Matakascara, e o Tungasuyankoa, e o Rodine Marie Covete, e a fila, mamãe, o Tungasuyankoa, e o Tungasuyankoa, e a Madagascara, e o Tungasuyankoa, vai ele para OELA, Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Olha só! Então, a França é um apostol na Cascara. Quando você pega a França, você vai se fazer isso. E se já... o que você vai fazer? Então, para a Bíblia, você vai se suspender na Cascara. Você vai se fazer isso. Agora, você vai estar até a conta de Manta, Amém. 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 olheu o menor efe a o o a a a já se tornou a truque mamilas sonora leu is a reta bar sua sana que é a fim fitor and romance indígena que é a santa que fará fitor and runa in certain a liberdade frita one feel it's really to let you know the committee on a team on Facebook Então, vamos lá, vamos lá. Se você desistir, você vai me pedir para você. Aí ele vai se ver com outro, mas não se disser aqui depois. é que se levantar e ele vai me levantar. Esse aqui, não vem. ComoINE e PAS-TERA, O Padre do Senhor, O Senhor Jesus Cristo! O Senhor Jesus Cristo! E aí, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Nino Dinani atoni, sinina nusurana Ami Solomona u Pansaka. Alta vida Pansaka dia ia faso chula, sadna nandrushu faaterana, Ari, urakufan lamba izi fatinetu na frana. Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Nunca, euachen e aprivitos, Música de Abertura, Música de Abertura, Música de Abertura e Abracema de Abertura e Dutra publicar a prescrição, Música de Abertura, Música de Abertura e Dutra publicar a prescrição. Ali adoni na munu undi, amanusi umbia sana kundi nifa, te wanila mfatu, suelet, panilani, panilani enrokela, ka nanasa niralani, zanakalani, panzaka reeta, sinlela reeta, amni, ruta, panukumpanzaka. Fanatana pamani siipena hii, sinleila mayeri, ali, solomona, ralaini, nutzimba, nasaini. Zambikinakirondaitike zanya, yo wami, andi nifa eva kambroporo. Aruna tanga, ipantzaka topko, fangaya noe vantenwe adoninu anza kandimiai, Ari hizi nipetaka yowa mseza fiantianako, faye hizi nidhe nanduani, Aruna munu undi sana kumbu mfazi unja manusi petaka, kananasa nzalakalani, panzaka reeta, sinkomonde minyara nila, si apiatara busurini. Ari ndewizi, niina na ningisutu, ewanachea nikamana we, wela filane adoni panzaka. Faizo kanukunoo msiza, duka psurna, si binahiza, nekito yata, Ari solomona panukunoyani, nutzimba, nasaini. Aruna tanga, ipantzaka topko, fangaya, natu nezansavajisan, katzimba, na pafatar non panukunoo, zempetaka yomseza fiantianano, panzaka topko, angibena nao. Aruna mal davida panzaka kananawihi. Anxu ya katia amkubatzeba, yani chenakuna chenampanzaka yizi, kanitsanga nateonacheni, arunpanzaka nyanyana we, rafela kuzeova, senamundzinyekutamfauri narita, yataakilai, nyanyana kutanziowa, andi manchini israeli, sadanilasa kutama nawe, solomona sanakola, nuanzaka antimbiatko, aryi zi nuipejaka yomseza fiantianano, kui isulwa. Yari zanyani, nua toku, anivu. Arba tseba nyonjkia, dianyankuwa katam tani, tyo na tjean panzaka kananawihi, uferu namandakseni davida panzaka tupukuru. Arrui davida panzaka, antsu ya katiyankuza dukapsurna, sinatana pamnani, arbena yi zanak tsoyad, yani chenakuna chenampanzaka yizi, terulah, arunpanzaka tanu, entu nera kamunarun, panupuntupna reo, arya putengenu ni apundafakyo, solomona zanakula. Kari antumidu nani, kiyona yizi. Ariokas da dukapsurna sinatana pamnani, anusja, azi, ani, upanzaka ni israeli, atzufu na vyo nyanzumara, kalazawe, wela velane solomona panzaka. Tia miakara manarakasi ya naveo, aryoka yizi ititaka yipeta kewa msezo fianti yanaku. Faizi nu panzaka yisuluwae, satia yizi nuvu watentku upanapaka, ni israeli, sinizuda. Zambikna keelendea ratzikai, dierektawata izereta na senyatoni, wongyantinu fasivambefapudyo, dierektawata izereta na senyatoni, kannyeng, arsamlasanante, angse na lenya vizrej. Aryaduniku na tawatan solomona, yanyenge kalaza nangiya ni antku nyartara. Arnambaratam solomona we, indju, atuni, matawatan solomona panzaka, kwa yindu izi, evwa mangi, ni antku nyartara, kama na we, okan solomona panzaka, yanyananku, alu, fatsiamunuwa, panupuni, angi sabat. Fawui solomona, rayita falila tzara fanais, ya tziizna, tia singengbul ni re, kuviaza, ulata kampani. Fara nisyeel kakusa, wuitamu, ya ufati anisi, yananira kan solomona, panzaka na pidana siyala tamni. Alta, kia avizi, kanyankuwa kate, unatreni solomona panzaka, aftia, ui solomona tamni, mudia, ane chana. Haleluya, amen. iti tataradiri, avamalala, dia tatarani, davida, sakitavida itwa, yofasuchul, yofa mandusfa, atira na zani, davida, tia, yofa mtadi, an timbyazya, yofanza kan. Tia tatarani ya tunikyu, ya tunizana sanakalanya kita. Ya tuniyo, yafu manalati wula, mananja chantena, mananja tena sanisi. Ari, rara, bizya, tungistinan zaka, Tia tatarani, davida, kuru nsanwe, tungistinan zaka, de tungizya, de naka okalesi, de naka meramila, de nanofet, fatungisana, de nanzaka, tiongle, kani, nisrayeli. Tia tatarani, davida, yofa tia tatarani, nantaka zana, yifwa manana ya vcheta, fay solomona, nyu, an timbyazza, neki, vay seba. Beiyatunizane, nantzaka, nantzaka, mitsini, stiom, letani, haraknita, cikamu, fya nantzika, nsuv, tunakudefa, nisini, ulamano, purakzame, Eu me lembro zame, que eu estava no tempo. E eu me lembro, que isso eu me lembro. Eu me lembro, que isso eu estava a dizer... Eu vou mostrar isso hoje em casa, E quando eu estou eu rins para me levar. E quando eu fiz os ramos no ramadão, O que é o que é o que é o que é o que é? Fati, sin namazana, nuna no fanazana, sinana no fetia, e na nasa kise. Karena, nisa ni natana muzame apa nana natana, dententa ambatsepa zame, i nakani, Vienzo lomona ibatsepa, denteni zuwe mutiwe mo vafa emformanzaka a Doni, Sánakia Giba, Nifatifatátu Davida, Tupitike Kursani, Kwa Yesuz isu mekusenya no amzenu neno sinyem solumuna sanako. Sanue ata uvina yan, sanera uvina matunte na zeli na tanue, amzenu neno sinyem solumuna sanako. Miki matutawati yan, Amém. e Deus abençoe o nosso amor. E se transforme em seu colômbio e. Além disso, a palavra é a palavra de seu colômbio. A palavra é a palavra de seu colômbio. A palavra é a palavra de seus colômbios. O que você quer dizer, é que você quer dizer, é que você quer dizer, Não汲 load de Pedrinho muda em casa, então ele deseja com os nossos homens e apontado por onde nos estou. Tudo bem, nós já temos para ter estudos no mundo, mas os votos devem ser, ao final, procurando toda a produção de todos os mortos. Mas nós vamos pegar 3, nos façam de pedaço. Aí nós vamos ver muito assim. E aí nós vamos lá, Amém. 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 Aleluia. Obrigado pela honra. A sua vez, o nosso trabalho é muito feliz. Aleluia! Eu sou o professor Nathan, que eu sou o professor e a ouvido aqui. Eu sou o professor do mundo. A gente quer fazer isso. Vamos fazer isso. ao passo 3 de aço a nossa palavra lhe diz que o Senhor possui nos que Deus nos dê nós vamos ver se inscrever se inscrever istículo 9. Aleluia... A gente vai evoluir porque a gente avisaeducada, arcเขoulderanta e a gente pode aromar... A gente fica ruim da vida, Uns running of life não existem mais como ele entra.. Queremos que essa vida.. A gente faz algo de hablões ou sorry para que tinta Пос.... Na Quest, Aí, faz這麼cha diante, eles ganham... Eles ganham, é o que se faz. Então, o que está acontecendo? Quando você está fazendo isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Por isso, você está fazendo isso e a gente vai forçar isso. Então, quando você está fazendo isso, você vai poder fazer isso. Como você está fazendo isso, tem uma coisa que você pode fazer. Falei na Arachute França, 定a Alpeja França, nos nossos servidores da Suíça finçou. Se é uma cidade, não é que nós somos mais! Podemos se tornar à Verge. Só um равно, está leve, é nem deva! Quando a vida é, deve ser um filho para tomar sua caringidade. Quando não fiz um filho, ela não fez isso. E ele não conseguiu só um filho. Quando ele era para a família, ele não conseguiu, Com licença, o que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente fica em casa e as pessoas que não estão indo. se não tem que fazer isso, se não conseguir isso. Se você conseguiria mais com isso, você não consegue fazer isso. E você não pode fazer isso. Se você conseguiria fazer isso, mas eu vou fazer isso, porque não é o que você tem, Então, adorando o arredor, o que aconteceu agora? Então, na verdade, as pessoas ele podem ir conviver no capítulo da Vida e dar o que a gente não ngày do que fronte-se no seu lugar, então também owardo Deus nos manda, a gente do que se mudar e a gente do que a gente não pode, Se mesho e saem agora serão mas pensamentos já foi que eu conte as coisas para dizer o mais Isso é o nome do Salomão. E se você quer dizer que não é assim? Não dá um alígão? Pois é é o nome do Salomão. Para não é isso é o nome do Salomão. Você não tem um alígão. Você quer dizer que não é o nome do Salomão. Há um. Eu quero dizer que não é esse nome do Salomão, você quer dizer que não é o nome do Salomão. Eeeem... Você sabe? Quando você sabe David Ele é muito absurdo Quando você sabe que o general está fazendo Ele é muito absurdo Ele é muito absurdo Ele é muito absurdo Ele é muito absurdo Quando sabem que não é uma família ARece Sim Porque o Senhor Ele é um criança Ele é rar Ele ele é rar A partir daí Ela está a mão de ninguém Ele entregar o peixe Então menos colado Ele é outro Ele é muito bem Ele é tão grande Esse veio a Deus Se a gente não pode ter mais um maior que a gente vai viver, se a gente não vai viver. Então, eu tenho que dizer, não é isso, não é isso, não é isso. Você nos tem que fazer isso, desse cortejo presidencial. Se eles não fizeram uma parede mal, eles não fizeram muito descoberos. Isso é muito bom. Então, o que você quer fazer? Porque você quer pegar a pesquisa e falar que você quer. Você quer pegar a pesquisa quando você quer pegar a pesquisa. Então, o que você quer pegar a pesquisa e fazer alguma coisa? E para todos os nossos casos, o que você quer pegar a pesquisa e escrever a pesquisa? Você recebe um papaiço que o amor é devido a lidar e uma tranquilidade. Esse é o canal que a gente achou. Todo é um monte de trabalho com ver que todos sim acrés estão criando uma vida dele junto à medicamentos. Nós fazemos que ela não faz a mesma coisa. Não é hora de falar que o Senhor não pode dizer com que Ele moca tem tudo, e o Senhor cada dia não consegue estar tão fácil e isso não vai! Porque tem a mesma coisa. Se você faz a mesma coisa, se você é a mesma coisa, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa, mas você vai fazer isso? E aí, o que você quer dizer? é o bem mesmo, e isso não faz a gente confirmed a gente, nos dizemos, a gente tem que tem que ver. Eles estão vendo o que é que eles estão vendo, e eles estão vendo aqui. Em caso de mim, eles estão vendo aqui, Nós é o Theirm Severino, como o meu amigo. temos uma igra e ela é um homem , da ordem Pedro era um homem, homem nasce , mas como um homem fazia a ouvido uma andra para colocar mais same descansar identifying as Problemas , そう elas terão fazer essa cena Não, não, não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa sorte que não é am pace o que será mais humilde, vai demorar simples. Aleluia. Não sei se você quer que você tenha, mas não é? Você não vai ter uma coisa. Você não vai? Não, 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 não. Isso é a palavra. Isso é a palavra, não é? Isso é a palavra. Você não vai ter que fazer. Você não vai ter que fazer. É como é que ele deixe-se no tornar uma vez, ele se vê no Rossi porque ele tem um desconto de todos os anos. Ele fala que ele se vê, pois ele não se vê, mas ele tem um processo de viagem que E quando ele se torne em uma dúvida senhora se vê com essa dúvida polícia, não há nada de dúvida, pois ditliche a ela vai fazer isso. Ele não faz isso não. Mas o que ele fala disse? não é claro que isso já está não dá certo é um tudo tudo é tudo 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 Eu tenho um problema, mas a gente mais não tem que fazer. Ah. Eu tenho um problema, mas não sei, mas não sei. Eu tenho um problema, mas não sei que você quer queira fazer. Eu tenho um problema, não sei. Eu não sou porque ele falou nada, não sou porque não, mas quando ele me derrubou e disse. Ele disse que ele disse que era isso, que era isso. Ele disse que ela não era tão bonita, ela não tinha sempre passado. e não consegui pôr-se. Não consegui. Quando a gente com a futebol, Madagascar, eles já falaram e não conseguiam a isso. A deputada de Sendaya. E ainda não consegui o Flávio, eu não consegui o Flávio, Sim. A vocês querem dizer? Vocês estão falando? Não há acesso à minha vida. Entrando nas respostas, elas estão sem sua vida. Elas são as mentiras. Elas são as mentiras... Eles estão ficando na vida. Eles estão ficando na vida. Porque a gente saber de tudo, quer dizer que não é o que eu estou fazendo. A gente saber em tudo que a gente não está fazendo. Diz fã na tena não. Ele nos deputou, entrei e dissrata. Diz fã na tena. Osmo você não se sabe, não está sem dinheiro o peco. Mas todos nós vemos que não está. Ele disse, eu tenho que pagar dinheiro a concursas. Me dizia a essa, não é que não ia ser. Ele disse, então é 말�idã, e a mais de nada, eles falam, ele dizem que eles vão ver!!! Eles vão ver... Por isso ela não concorda, na verdade ela não vê. Mas eu falei que eles não estão a milhar-teiros numa criança. Agora eles estão a milhar-teiros no séstas. Eles vão ter um milhar-teiros no séstas. O que é isso? Porque ele não é mais no mundo. Ele não se vê o meu pai, ele não vai passar a sua família. Aqui, ele vai fazer 500 mil euros, e a farinha. Como ele vai fazer, quando ele vai fazer 500 mil, ele vai fazer o concurso, ele vai fazer uma praia, ele vai ganhar isso. Mas não faltam nada. E como eu falo na universidade? Depois de me dizer isso. E como eu falo na verdade? Como eu falo em mim? É, eu falo em mim. Então, eu falo em mim. Eu falo em mim. Eu falo em mim. Ela não tem muita coisa. Seu nome é que o homem seja velhado, se houve desqueles que não se volvam. E o que ele não se sente, ele não se sente. Ele não se sente, se você não se sente, mas não se sente. Isso é uma coisa que não se sente. Você não se sente. Ele não se sente. Ele não se sente. Ele não se sente. Nós vamos ter que fazer isso, porque quero que Deus seja uptado Nós vamos ter muito a dentro da obra Nós vamos ter que ir ? Eu não vou falar assim Eu não vou falar dessa coisa Você vai ver o quê? Você vai falar assim Eu não vou falar assim Isso é bom, nós vamosender Nós vamos ver, eu também Nós vamos ver 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 é um sucesso desde que o senhor não passou o senhor não começou a fazer bem sobre isso ainda é uma pessoa não está podendo não existe porque não vive a gente é um conhecimento ele vai te! O que a gente faz isso? O que você faz essa coisa? Vai te ver. Para você se chama como se chama como se chama como? Então é essa coisa que eu estou pensando, se euDS o que eu estou pensando? Isso não é o que eu devo dizer e o que todos se acharão. Não dá um resenso, quer dizer, para fazer um exército, um desmignaio. Mas o melhor é o melhor fazer, o melhor é a que não se apresente é ker. Você vê que eles precisam no qual é a passage. A passagem de se apresente é invasivo, é só um exército e um exército e um exército. Você vê que os livros, o que a passagem no quê é do que é comérindo? Na verdade, parece uma coisa que tem que se apresente. Egypto touched a bohão E o hão No vale o mesmo O que se torna com a do tipo Se anual Quando a do tipo de tipo A do tipo de tipo de tipo Diferente amarelo Diferente amarelo Se torna com só Se torna muito amarelo Isso se torna muito Deci, ainda depois de me fazer uma boa boa. Um mundo tem que aprender uma boa 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 Só que se tem comigo mesmo. Não. Se lhe derrubar, não esqueça de ter uma boa boa boa. Ele é, lembrando-se, nos regras muito, que a gente elevou a sabedoria. Sem gente que se faça para dentro da minha equipe. Seja aqui no tenho uma boa 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 boa. o que eles são. Mas, tem que dizer, O que que seja muito relativo? Um miluição está no limão. Não estou comendo. A minha mãe é que eu estou fazendo uma ideia de que tinham nenhum suvenir. Eu estou comendo a gente que tinha nada que ela estava comendo. Eu estou comendo que ele estava no trabalho. Eu estou comendo muito a gente. Porque ele estava se convertindo a gente. Nós estávamos. Não há nada. Muito forte. Não há nada. Tudo bem que você faz tanto. A gente faz muito sentido que faz a gente pra nós. Tudo bem, não importa. Quando você faz uma mamãe? Não importa si você faz alguma coisa. Tudo bem, não importa. A gente faz uma mamãe? A gente faz uma mamãe? E quando ela faz uma mamãe? Eu acho que o senhor não é conhecido. Dizem que o senhor tem o senhor. Se você pode fazer um bom essa coisa. Você pode fazer isso para você. Você pode ter esse diploma. Seu trabalho é muito difícil de se fazer. Se você quiser, se você quiser, você pode ser um diploma. Não pode ser um diploma. Não pode ser um diploma. Se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser. Eu tenho um diploma de faculdade, do meu trabalho, cria um diploma de faculdade, de faculdade na universidade, eu tenho um agro, tenho um marabaijo que é um agro, eu tenho um vocado em agro, eu tenho um trabalho, eu me ofereço o telefone, eu tenho um problema, eu tenho um diploma, eu tenho um diploma de faculdade, Então, o que você quiser fazer isso? O que você quiser fazer isso? O que você quiser fazer isso? Mas vamos fazer isso aqui com uma taxa, vamos fazer isso aqui. Isso é assim, não é? Não é assim? Vamos lá. Meu pai foi dizendo a ele. Eu não estou sofrido. Eu não estou sofrido. Nós somosãos. Eu não sei. Eu vou atender. Eu acho que é meu filho. Eu sou eu e meu filho. Eu vou atender. Eu sou eu. Eu não vou atender. Eu sou eu. Não é isso mesmo. Não é isso mesmo. Estou ali frouxe a gente. Não, não é isso mesmo. Isso é isso mesmo que o povo, não tem. Ele diz que o povo é todo mundo. e que você não vai? Vai o pessoal se vê no local se vê no local e que você vê em casa e que você não vai? Ele não vai dar isso Não há nada Não há nada Nathana é o que é que é David? Não há nada e que você já fez um fidel, você já fez um fidel, você já fez um ser feito, você já fez um ser feito um ser feito, para você já fez um ser feito. Aleluia. Você já está no ser feito, um batido, Não lembro de Deus, não lembro de Jesus, não lembro de Deus, mas não lembro de Deus, não lembro de Deus. É isso aqui que nós vamos ouvir o livro. Nós vamos ver o livro. Existe o livro. Veja o livro e já nos livraram, Nós vamos ver o livro. Eu quero falar nada. Eu quero falar sobre tudo. Mas antes da unidade. Mas a gente vai ter dito em casa. Então transforma a vida. Para fazer o mesmo que tu seja feliz. Mas se você pudesse, Zando é a casa, mas você deve ter que ir embora. Então vai a casa. Você vai estar em sua vida. E o mesmo que alguém tivesse sido instituzionado. No tanto que eu tenha. Ele não seria trabalhado. Não deveria ser um amigo. Seu pai de Deus. Você pode, de repente, desfantar. Ele é que dá o caminho a ser. Você pode, de repente, não vai. Você pode pedir dificuldade. Do segundo tempo. O que você tem que fazer? Você tem que fazer isso aqui? Eu não posso dizer que alguém fala que um homem estava seguindo. Você tem queiria-se. Você tem que falar com a escola. Eu não estou falando isso de uma imagem. Onde você tem um homem. Onde você tem que perguntar o tempo está quando a ver? Eu não tenho que falar. Eu não tenho que falar tudo. 11 ù Hino notre pauvre boca dagos 24 00 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 o mal anos 11 00 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 0 eating um 1102 00 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 00aren å 2700 00 00 00 00 00 tudo oinga ogn ciudadana trunca ognade ognade aqui o сделали��ms taxpayer- … mancha oi nga o Pad понятно que a gente? oi invested benbourne nãoJess O que isso não faz o nosso aprendizado? Não faz isso que nos ensinamos sempre. Mas não faz isso 말고? Ensino que você não faz o nosso aprendizado? Certo? Eu disse que essa história era o meu ensino? Isso não era o ensino, era realmente verdade. A gente começou a fazia uma liberação do mundo. A gente começou a fazer o mundo, você faz isso com a liberação. Os mortos falaram e não falei, sei lá, e a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, é uma mãe. A minha mãe tem a mãe, e eu vou fazer um garoto, como a minha mãe, você tem que falar, mas os irmãos, às vezes, eu falo e falo, eu falo dele, cara, vai falar, A pessoa que não quer dizer, não quer dizer assim. O Brasil não está mais muita coisa. Mas você não quer dizer assim? o mundo todo mundo é sólido nesse sentido não tem nada não tem nada não tem nada não tem nada de ser a diferença depois de ser a viagem nos mantras nas cenas não tem nada a gente tem nada nada a gente tem nada Muito bom? Você não tem conhecimento? Você não tem conhecimento? Você não tem mais dinheiro com essa molécula? Devemos conversar com isso mesmo. Eu quero falar que ele pode ser abrindo você rúin de nós. Você pode ser abrindo você, buscar o que você está falando do seu pai. Você pode ser um pouco de seu pai. Ele faz um pouco de seus pais. Você pode ser animado com a palavra. A issoатели são pessoas que não são mais uma pessoa que não está fazendo isso, não está em saúde. E a論ur de alguém que já é obrigado nos atos, não está em saúde, não está em saúde, não está em saúde. e que o homem pode bater para a gente morrer ele é um problema em Solomon é que ele não está querendo ser no próximo do que o Solomon nos viu o que ele faz dormir é o que ele faz é que ele fala acontece é o que o Senhor pois é o que o Senhor é o Senhor Eu sempre lhe disse que na luga dele, eu gorro do que as suas camícas imaginam no cair. nós ficamos mais Eles ficam criados nós pais elas ficam A palavra para Pairo e Pairo, o coração é um ano, todo mundo tem um ano e mais, todo mundo tem um ano, todo mundo tem um ano e mais só no mundo tem um ano, eu posso deixar de falar por tudo o mundo tem um ano, todos os anos, todos os anos dentro E agora, me direi Você pode falar que eu não pôde para aыпar Você pode falar que eu não pôde me dito Quando você quer falar que eu não parecia vou tomar tomar batata take uma constraint Subscribe na Jérusalem Toa palavra é tudo so que Deus te reino Boa! Boa e sua obrigada Eu vou falar Isso depois também Você pode querer simplesmente não se dizer, você pode querer crescer, porque não é a todos nós. Que você pode crescer e crescer. Em estudar isso, não é? Você pode crescer, não é? E quando você comece na hora que não aprende? Ele não me sabe mais eu. Eu quero crescer e não é uma coisa que você faz. Você pode crescer e não fornecer. Não é retail, não é em casa. É como um pouco mais hoje o dia já vê em casa. Não é nada a mim. Vamos aqui. Agora vamos em casa. Deixa eu ver se. ele é quem está entourado. Por que ele é que é o 51, ele é queira serão diretos. Ele é queira serão diretos. Ele é queira se sentir que não é queira ser tão bonitvista. Ele é queira serrata e queira serrata e queira serrata. Não é queira serrata. Não é queira serrata. Ele é queira serrata naturalmente. Se você, se senta aqui, se senta lá de trás. Então é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer, para mim eles, os me dizem. Eu já vamos ensinar. Eu vou dizer que os outros que chegam lá! Eles não faziam uma coisa que tem a falar, ele se chama de brilho de roupas, Os indícios estão que não falam. Nós nos dár Vamos lá, E o que vai fazer isso com esses papos de patria fora daquele dia? Ele sabe que se tirou uma criança pra casa ou não, saia de um filho que não ao seu filho Ele não depende de uma vida, porque já fazem nossas vidas Ele tem capacidade de nós Se você quiser fazer uma vida, você não desistou São um milho Minhas não seionam agora, não Future Live, você não tá nessa? para gente, eles dizem que é assim, como você quer fazer, não acredito que quando você quer fazer algo quake, é que você quer fazer algo que tem, porque eles prestemam lá, ou seja, como. Você é hessico, como você pode vir aqui, não tem mais água não tem mais o que é que ele chegaria no qual é que ele chegaria ele não tem que ser ele não ele não ele não ele não ele não Isso é difícil. Quando eles vão sair, eles vão sair e vão sair e ir à casa. Eles vão sair e ir para casa. Mas não é assim que eles não ficaram. Eles vão sair e ir para casa. Eles vão sair e ir à casa. Mas a gente não faz nada. Mas isso não faz nada. Ou seja, se não diz, se não está mais morto, e não diz, não diz, e diz, não diz, não diz, não diz, não diz, mas não diz, não diz, não diz, Ele diz que ela não está dançando, porque alimentar elas são as malas. Começa lá, dá para Deus te agarrar. Agora BOI. Eles viram de h Storm. Amor que eles mandem力 aqui, derrickam. Ce que dizppo não é? não sou eu, não sou eu, não sou eu. Quando o aluno, 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 o aluno. A gente não pode ver como um problema. À minha pergunta. Quantos anos a gente vai estar, Mãe everybody vai estar em desuais. Porque a gente vai ficar por conta, pode levar por conta. Não tem problema, mas. Seja clare e ele não vai estar. Se vender, o que está melhor? Apenas isso. Ele não vai acabar com a presença, não vai conseguir uma mistura. Ele não vai ficar adeira, E o que você quer dizer? Então, vamos lá, vamos lá. e ele está se tornando com a gente. Ele está ficando muito com isso. Ele tem que falar sobre isso. Ele diz que depois esse cara ficou lento. Ele diz que o cara foi. Ele diz que o cara foi. Ele diz que o cara não era. Ele diz que o cara estava fazendo. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. e crecer o solomon não funciona mas a base de si se está e se région e chama e rave para o solomon não funciona encerramento deste mundo seja o solomon não está é claro que tem que ter uma vez que tem que ter as pessoas que estão de uma forma é que elas estão o Mankos, quem eles são? bastante uma espelha é serenosa. Não há nada. Não é assim. Todos esses homens fazem o nosso valor. Todos esses homens estão gravidos. Não é? Não é? Não é? Não é? que não tem paz com. Aleluia! Até a gente. Até a gente. nas minhas minhas minhas. Nego Young storms, nas minhas 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 minhas, nas minhas 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 minhas. Só meu amor de Deus, não deve ter feito isso. Porque Deus te engana ele, porque Deus te engana ele, não é a fãs minhas minhas minhas. Nos cantamos, cada transplant Shawn pediu que様 uh que fosse esse nome Que se chama PayPal Que se chama PayPal Que keyboards aquiloור é uma pessoa alls Para aquele peçado Kontakt aふuat бurnos V Ю-Jenius CostruindoVA hele a idéia real Que ple وہ Dinner não se esqueça de fazer uma coisa sobre as coisas, mas não se esqueça de se mexer, 1,2 milhas e milhas, 100%. Se esclam em um santo fico, isso tudo. 1 milhas e milhas e milhas e milhas. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se inscreva no canal e ative o sininho. E se inscreva no canal e ative o sininho amor zu você. Amém.